olá amigos bom dia a todos vocês muita paz muita luz pessoal hoje estou mostrando esse vídeo como fazer muda de aloe vera é barbosa né como muito conhece a pedido aí deixaram no comentário dos meus vídeos anteriores me pedindo para mostrar como fazer muda da barbosa então aproveitar vou mostrar vou fazer algumas mudas aqui pessoal essas são algumas mudas que eu já fiz e algumas pequenas e para fazer muda de babosa pessoal é só deixar desenvolver tem que deixar crescer gosta daqui ó mas está bonita grande é só cada folha de mais ou menos quase mais de 50 centímetros uma folha muito mais quase 70 centímetros uma folha de barbosa aloe vera então pessoal tem que deixar desenvolver bastante na terra ou no vaso grande mas aqui ó e os filhotes saem da raiz olha aqui ó mostra bem de pertinho para vocês verem os filhotes brotinho sai da raiz é a única forma de fazer muda de babosa pelo menos é que eu sei é da raiz sai brotinho também aqui ó esse brotinho aqui ok tudo aqui é desse tronco aqui ó o tronco da raiz aí nasce esse brotinho vai nascer vários brotinhos aqui ó um pequenininho saindo outro aqui ó entendeu então vou transplantar esses três aqui maiores maiores que estão aí para vocês verem como faz ok pessoal acompanha comigo aí o processo lembrando você que está aqui pela primeira vez seja bem-vindo seja bem-vinda se inscreva no canal ok pessoal muito obrigado a todos vocês vamos lá para esse próximo mais é esse processo acompanha comigo deixa só fixar a câmera aqui para ficar parada que eu tô com ela na mão se vai dar bom aqui bom bom e aqui as caixinhas de leite ninho e como a ideia é reciclar pessoal reciclando aqui a caixinha de leite ninho e aqui vem aqui ó ok mas não muda aqui vai se desenvolver aqui mais ou menos com os dois três meses vai estar assim que tá com seis meses tá bem maior aí se muda do bota um vaso definitivo ou para terra ou para o vaso ok pessoal e aqui ó e aí e aí um e aí Ok, mais uma e vamos para a terceira. E vamos para a terceira. E olha, pequena e tinta. Ela daqui mais ou menos 60 dias, já está bem desenvolvida. Ok, pessoal? Eu não gosto de fazer pequenininha assim, não. Eu gosto de deixar ela crescer, mais ou menos essa daqui. Ela está maiores, assim. Isso aqui eu fiz só para mostrar para vocês. Pode fazer também pequenininho. Mas quem quiser deixar crescer e fazer já grande assim, desenvolve mais rápido. Ok, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou mais uma vez, deixa aí seu like, seu comentário. Ok? Muito obrigado a todos vocês. Muita paz, muita luz. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.